Tá fluindo, tá fluindo Ok, ok Sem saudade Ok, ok Sem saudade Inimigo do estado, correndo atrás do espaço Sempre andando com pressa, faça a coisa certa Tudo pra nós tem um prazo Vamos logo ao que interessa, entra na porra do carro Até o recente passado, minha quadrilha tava imersa É que ela quer me ver no domingo Eu vou tá com meu filho, eu preciso marcar na minha agenda É que ela cismou comigo, ela sabe que eu penso em compromisso É um problema Lembro, nós tava no limbo, vagabundo rindo Eu articulando o meu esquema Eu sigo free E sem desespero eu falei pra ela Sem saudade Ok, ok Sem saudade Sem saudade O que, o que Sem saudade Sem saudade